A rocha De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver agora de fiorina, simbora Motor um fã, vocês bebem igual um pagodinho Peguei da firma, os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá atorando, grave e empurrando tudo Do it balanciar das meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda Andando de fiorino Ouça a qualidade diferente de tudo que você já ouviu Doutor 1.6 bebendo igual um pagadinho Peguei da firma, os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá torando o gravão Burrando tudo, tu e ti balanceada As meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem Vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem Vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina Osa a qualidade diferente de tudo que você já ouviu A hoxa, a hoxa A hoxa, a hoxa Osa a qualidade diferente de tudo que você já ouviu Obrigado.